E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jorge, trabalho com marketing digital e hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês. Hoje eu vou te ensinar como você vai fazer a sua automação pra sua lista de e-mail. Eu já gravei um vídeo, tá? Até aqui na tela do meu computador. Nesse primeiro vídeo aqui, eu te ensinei como se configurar nessa plataforma. Lembrando que essa plataforma, ela te dá 75 mil envios por mês de graça. Isso mesmo, de graça. E você pode cadastrar até 15 mil leads nela de graça, de graça. Nesse segundo vídeo aqui, eu te ensinei como você configura os seus e-mails pra enviar, ensinar algumas coisas de e-mail autora. Então, primeiro eu te ensinei como cadastro tudo do zero na tela do meu computador, como você precisa fazer o seu cadastro. Tem algumas partes aqui, é um pouco chatinha mesmo, que é de configurar o seu domínio, de autenticar o seu domínio, o seu e-mail. Então, essa parte é minha chatinha, eu te mostrei aqui na tela do meu computador, como você faz tudo isso. E no último vídeo que eu soltei ontem, eu te ensinei como você configura a sua lista, o seu formulário de captura. Pra você colocar no seu site lá, oferecendo sua lista digital, não sei o que lá, que você quer oferecer. Oferecendo lá o seu lead pra pessoa se cadastrar e entrar na sua lista de e-mail. Tá, mas depois que a pessoa se cadastrar na sua lista de e-mail, o que você vai fazer? E é nesse vídeo aqui que eu vou ensinar como você vai configurar a sua automação de e-mail. Então, acompanha a entrada do meu computador, passo a passo, como você configura a sua automação de e-mail, pra você ganhar muito dinheiro com a sua lista de e-mail. Que é o objetivo de todo mundo, né? Pois é. Então, só quero te pedir, se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aí, me dá essa força. Eu tô tirando um tempo aqui do meu de, dos outros projetos pra me gravar esses vídeos, pra tentar ajudar você a esquecer como é difícil quando a gente tá iniciando com isso. E eu tô tentando trazer ferramentas grátis aqui pra te ajudar. Então, já se inscreve aí no canal, me dá essa força, beleza? Então, vamos pro vídeo. Eu tô aqui na minha plataforma de envio de e-mail, que é a MailRelay. Todo dia, eu, todo vídeo eu chamo esse trem aqui de um nome diferente. Mas eu acho que a escrita, a pronúncia é MailRelay. MailRelay, sei lá. Bom, e o que você vai precisar pra você conseguir configurar a sua automação? Você vai precisar ter os seus grupos, isso eu já te ensinei nos vídeos anteriores. Então, se você não viu os vídeos anteriores, você tá perdendo tempo da sua vida, corre lá, verifica os vídeos anteriores, vai seguindo passo a passo e vem até esse vídeo aqui, que esse vídeo aqui tá muito massa. Então, primeiro você tem que configurar o seu grupo, depois você tem que ter as suas new blasts, você tem que ter os seus e-mails configurados, que é o que você vai enviando. Depois você tem que ter o seu formulário de captura e agora a gente vai configurar o nosso autoresponder. Então, todos esses passos anteriores que você vai precisar pra chegar nesse e-mail aqui, eu já te passei lá nos e-mails anteriores. Então, confere lá. Se você não viu, confere lá. Beleza. Eu não tenho ainda alguns e-mails cadastrados. Eu vou configurar aqui rapidão, vou acelerar o vídeo, que vai ser a minha sequência que eu vou enviar só uns três e-mails, que é pra te mostrar como funciona, pra você ter a noção e assim você já replicar nos seus e-mails. Então, vamos lá. Tá, já tô com meus e-mails aqui configurados, digamos que você já configurou a sua sequência de e-mail, depois que a pessoa se cadastrar, ali, depois que a pessoa entrou na sua lista de e-mails, o que vai acontecer? Qual vai ser o primeiro e-mail que ela vai receber? Qual vai ser o segundo e-mail? Qual vai ser o terceiro e-mail? Então, digamos que você já configurou toda a sua sequência, o que você quer enviar pra pessoa. E agora a gente vai pra parte de automação. Então, vai ser bem que? Automação. Aqui, eu não tenho nenhuma automação configurada. Então, o que eu quero fazer? Adicionar. Então, eu adiciono aqui uma. Tá. Aqui ele te dá duas opções. A primeira é pra aniversário. Digamos que você capturou lá o lead e a pessoa colocou lá no seu lead e você colocou pra ela, bota a data de aniversário lá. Então, aqui você pode mandar uma mensagem de parabéns. E a segunda opção que a gente vai trabalhar hoje é que é enviar e-mails com base nas ações dos assinantes. Como adicionado, removido, em grupo, clicado em um e-mail específico. Então, nós vamos escolher essa personalizada que eu quero enviar com base na ação dele. Então, usar. Beleza. Aqui eu tenho que dar um nome pra minha automação. Então, digamos que você vai dar o nome do seu nicho. Você capturou um lead pro nicho de inglês, como eu vou colocar aqui o exemplo. Então, você coloca lá pra você saber essa automação, ela é de qual nicho. Tá. Aqui eu tenho a opção enviar só uma vez. Marque essa opção se você deseja processar esse nome aqui de automação apenas uma vez para o assinante. Se você marcar essa opção, o assinante não receberá o mesmo duas vezes. Então, se você quiser mandar só uma vez, você marca essa opção. Se não, você não marca. Aqui ele vai te dar quais assinantes você gostaria de incluir. Todos. Ele vai pegar todos os assinantes que você tem na sua base. Assinantes em grupos específicos, que é o que eu te recomendo. E assinantes em sequência. Então, você coloca em grupo. Pra você, quando você cria esse formulário, você criou o grupo. Onde, quando ele fosse se cadastrar, ele ia ser direcionado pra aquele grupo. Então, aqui você vai colocar o grupo. Lembrando, se você não viu os vídeos anteriores, confere os vídeos anteriores pra você não chegar aqui boiando. Então, beleza. Vamos aqui. Eu vou colocar esses dois grupos, porque tem um grupo que tá sem leads. Eu não sei qual é. Então, eu vou botar tudo isso. Tá. Então, aqui eu já botei o nome da minha automação. Eu já coloquei o grupo. E adicionar. Aliás, criar automação. Tá. Criar automação. Aqui. Ele vai me dar um resumo. Aqui o ID da minha automação 1. O nome. Dicas de inglês. Tipo. Personalizado. Quais assinantes você gostaria de incluir. Grupo. Beleza. Aqui a data de criação. Atualização. Toda vez que eu fizer alguma atualização, ele vai colocar aqui a data. E aqui. Tá ativo? Sim. Enviar só uma vez? Não. Beleza. Então, aqui eu já tenho minha automação. Agora, como a gente vai configurar? Você vem aqui em editar automação. A gente tá automação. Beleza. Eu já tenho a minha automação criada. Mas agora eu quero criar os meus e-mails. Que é pra enviar automaticamente. É isso que a gente vai fazer. Você vem aqui em adicionar. Esse nome aqui. Pera aí. Trigger. 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 É mais ou menos assim. Trigger. Trigger. Você vem aqui em adicionar. Trigger. Aqui ele vai te dar algumas opções. Então. Atividades. Das New Lests. Que é os e-mails que você enviou. E atividade do assinante. Vamos ver do assinante. Porque tem menos aqui. Tá. Adicionado ao grupo. Assinante removido do grupo. E assinante cancelar. É assinante de cancelamento de assinatura. Então. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Se ele foi adicionado ao grupo. Primeira coisa que acontece. Quando ele entra na sua lista. Ele é adicionado a um grupo. Então. Primeiro a gente vai colocar aqui. Adicionado a um grupo. Tá. Aqui ele vai te perguntar. Espera. Aqui tá em horas. Mas você pode colocar em dias. Eu vou colocar aqui. Digamos que ele foi adicionado a um grupo hoje. Ele entrou na minha lista hoje. Então. Um dia depois. Eu vou colocar. Aqui você escolhe o grupo. Um dia depois. Eu vou enviar o primeiro e-mail pra ele. Que vai ser a primeira ação. Aqui a ação vai ser de envio. Envio de new last. New last. New last. E aqui eu vou escolher qual vai ser o e-mail que eu vou enviar. Lembra que eu configurei aqui rapidão. Os meus e-mails. Então o primeiro e-mail que eu vou enviar é o de boas-vindas. Coloca aqui. E validar e aplicar. Lembrando que a gente tem que colocar o nome aqui. Então eu vou colocar aqui. Aqui a gente já tem o nosso primeiro e-mail da automação já configurado. Então vamos analisar ele aqui. O nome. Tipo. Assinante adicionado ao grupo. Descrição. Um dia depois do assinante for adicionado ao grupo teste. Será enviado o e-mail. Seja bem-vindo. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Tá. Então a gente vai adicionar o nosso segundo e-mail. Depois que ele receber aqui os meus bem-vindos. Eu vou configurar para ele receber o próximo e-mail. Que a lógica disso é você configurar toda a sua automação. Para você não precisar ficar trabalhando. Toda vez enviando o e-mail. Então você já faz esse serviço todo de uma vez. Quando a pessoa se cadastrar. Ela já vai recebendo os seus e-mails. Então tá. Vou adicionar o meu próximo aqui. Eu já adicionei da atividade. Que foi ele ter entrado na minha lista. Agora eu tenho outras opções. A primeira opção. New last recebido. New last aberto. New last clicado. Não abriu o new last. E não clicou no new last. Tá. Eu não vou colocar esse e-mail porque. Aqui eu já abro um parênteses negativo dessa plataforma. Tá. Não é tipo. Não é porque ele te dá 75 mil e-mail graças. Que não vai ter ponto negativo. Então aqui eu já encontrei o primeiro ponto negativo. Eu vou te falar o que é. Eu também uso a plataforma Egoi. Dentro da plataforma Egoi. Ele me dá uma opção de condição. O que é essa opção de condição? Eu envio o e-mail para a pessoa. E eu tenho a condição de. Se a pessoa não abriu o e-mail. Eu posso mandar o mesmo e-mail novamente. Então se ela não abriu. Eu reencaminho o e-mail. Se ela abriu. Eu passo para a próxima condição. Que seria o e-mail seguinte. Aqui. Ele não deixa você enviar o mesmo e-mail duas vezes. Ele não deixa você colocar o mesmo e-mail. Duas vezes na automação. Então você já não vai conseguir fazer isso. Mas você tem que ir por essas opções que a gente dá aqui. Que é. Você mandou o primeiro e-mail. A pessoa abriu o e-mail. Abriu. Então você vai mandar o seguinte e-mail. Um dia depois. Da pessoa ter aberto esse e-mail aqui. Você tem que configurar qual o e-mail que ela abriu. Com esse aqui. Então um dia depois da pessoa ter aberto esse e-mail. Que foi enviado. Ela vai receber o meu segundo e-mail. Que é esse aqui. Eu vou colocar aqui o nome. Validar. Tá. Então vamos analisar aqui de novo. Primeiro e-mail. Assinante adicionado ao grupo. Um dia depois do assinante for adicionado ao grupo teste. Será enviado o primeiro e-mail. Seja bem-vindo. Segundo e-mail. Depois que ele abriu o primeiro e-mail. Um dia depois dele abrir o e-mail. Seja bem-vindo. Será enviado o segundo e-mail. Beleza. E agora. A lógica. Você já entendeu a lógica. A lógica é essa. Configura o primeiro e-mail. E você escolhe a ação. Ele abriu. Não abriu. Ele clicou no link. Não clicou. Ele abriu. Mas não clicou no link. Ele não abriu. Então você vai escolher as suas ações. Beleza. Então. Vou pro meu terceiro e-mail. Pra fixar. Então eu enviei. Ele se cadastrou. Eu enviei o meu primeiro e-mail. Ele abriu. Agora eu vou enviar o meu terceiro e-mail. Tá. Digamos que ele abriu. Mas ele não clicou no link. E no link lá. Eu queria levar ele pra alguma página. Onde eu quero oferecer algum produto. Que você pode fazer. Realmente. Isso é chato. Dele abrir o e-mail. Assim. Ele é o mesmo e-mail. Então. A lógica seria. Você configura outro e-mail. De redundância. Caso ele não clique no link. Com o mesmo link. Então. O legal seria isso. Digamos que o meu terceiro e-mail. É nessa lógica. Ele abriu o meu segundo e-mail. Mas não clicou no meu link. Então. Inoleste. Cadê? Não clicou. Então. Coloca aqui. Um dia depois. Eu dei o texto. Enviado o meu segundo e-mail. Que foi enviado. E ele não clicou. Eu vou enviar o meu terceiro e-mail. Então. Aqui. Eu vou escolher o nome. Validado. Tá. Então. A lógica é essa. Ele te dá as opções. Do que você vai fazer. De acordo com a ação do seu usuário. Se ele abriu o e-mail. Se ele não abriu. Se ele clicou. Se ele não clicou. Ele te dá algumas opções. Essas opções são limitadas? Sim. Comparado a outras plataformas. Sim. Como eu te falei. As duas plataformas que eu utilizo. São grátis. Eu não pago plataforma de e-mail. Ainda. Essas grátis aqui. Ela me sofre bastante. Então. Eu não pago plataforma de e-mail. Então. Ele. É um pouco limitado. Ele não te dá. Essa sequência. Como eu te falei. De outra plataforma. Como a E-Going. Então. Aqui. Você vai ter que ter o seu jogo de cintura. E criar os seus e-mails. Com as suas redundâncias. Se ele não clicou. Se ele clicou. Se ele clicou. Mas não. Se ele abriu. Mas não clicou no link. Se ele não abriu. Então. Você vai ter que configurar as suas redundâncias. Então. Aqui. Vamos só recapitular tudo. Para a gente finalizar. Aqui. Esse vídeo. Ele se cadastrou na minha lista. Que é no meu grupo. Eu já configurei o primeiro e-mail. Seja bem-vindo. A próxima ação. É ele abrir o e-mail. Seja bem-vindo. Eu já configurei o meu segundo e-mail. A próxima ação. Ele abriu o meu e-mail. Mas ele não clicou no link. Então. Eu configurei o meu e-mail. De redundância. Onde eu tenho o mesmo link. Mas o e-mail é diferente. Eu tenho a mesma proposta. Que é fazer com que ele clique no link. Mas o meu CTA ali. O que vai discorrer dentro do e-mail. Para que ele faça essa ação. Ela é diferente. Aqui eu configurei. Então. Para você configurar aqui. A sua automação. É só seguir essa lógica aqui. Você escolhe a ação que você quer. Dentro lá. Das opções que ele te dá. Que sim. São limitadas. São. Mas é. É o que ele te dá de graça. Então. Cavalo. Esqueci o ditado. Mas é esse mesmo. Tá. Então. Depois que você configurei tudo. Não esqueça. De você vir aqui e atualizar. Por quê? Se você não atualizar. Se você só fechar. Você perde tudo. Todas as configurações que você fez. Você vai perder. Então. Você perdeu o seu tempo. Perdeu o tempo da sua vida. Que você poderia estar fazendo outra coisa. Mexendo com isso aqui. Se você não atualizar. Então. Quando você configurar tudo. Atualiza. Tá. Então. Aqui ele tem a última atualização. Que foi agora. 10 horas e 53. Ele dá mentindo. Que foi. 8 e 2. Então. Pronto. Tá. Então. Tá aqui. Ele vai te dar. O. O resumo. Da. Da sua automação. O que que vai acontecer nela. Então. Aqui. Quando você abrir a sua automação. Você já verifica o que que vai. O que que tá acontecendo nela. Tá. Então. Aqui voltando de novo. Você tem as suas automações. Você pode adicionar outra. De acordo com seus grupos. E assim. Você vai configurar suas automações. Beleza. Bom. O vídeo foi esse. Onde você configurar sua automação. Lembrando. Se você chegou até esse final aqui. Você não assistiu os outros vídeos. Tá aqui. Primeiro vídeo. Segundo vídeo. Terceiro vídeo. Se você não tem nenhuma noção. Do que é. O. O e-mail marketing. Eu te aconselho muito. A você assistir esses vídeos. Agora. Se você já tem alguma noçãozinha. Só queria ver como configura. Uma automação. Beleza. Mas se você não assistiu. Assiste ainda. E. Mais uma vez. Eu quero te pedir. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreva. Se você vai me dar uma força. Enorme. Você vai me ajudar. Eu tô tentando gravar vídeo aqui. Pra te dar uma força. Tentar te ajudar. Eu. Eu tô passando aqui no meu canal. O que tá funcionando pra mim. O que funciona pra mim. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Alguns links pra você. Então. O vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo. Já deixa o seu gostei aqui. Já se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui. Nos cards. Os outros vídeos anteriores. Mas você pode entrar aqui no canal. E verificar todos os vídeos. Então. Se inscreve no canal. Falou. Até o próximo vídeo. Foi um prazer conversar com você. Tamo junto.